Sua noite está apenas começando Preparem seus ouvidos Com vocês, ele, DJ Quatt Original de Cascavel Paraná O resto, resto Detonando Vou te chamar de bebê E vou te pegar no colo Ui, adoro Ui, adoro Amor se vamos comigo lá no apê onde moro Ui, adoro Ui, adoro Pra ganhar essa mulher faço biquinho até choro Ui, adoro Ui, adoro Deixa eu beijar sua boquinha Vai amor, eu te imploro Ui, adoro Ui, adoro Só ela não tem momento, não tem dia, não tem hora Já tentei de quase tudo, mas ela não me dá bola Perfeita mulher difícil, complicada se não há Querer ela não quer e não deixa a amiga ficar Passa a mão no meu pescoço, me chama de cachorrinho Mas ela falou que adora quando eu faço assim Assim, assim Quando eu faço assim Assim, assim Quando eu faço assim Dê de Guat Original De Cascavel Paraná Deia de Guat Deia de Guat Deida de Guat Música Vou te chamar de bebê e vou te pegar no colo Amor se vamos comigo lá no apê onde moro Pra ganhar essa mulher faço biquinho até choro Deixa eu beijar sua boquinha, vai amor eu te imploro Pra ela não tem momento, não tem dia, não tem hora Já tentei de quase tudo, mas ela não me dá bola Feita mulher difícil, complicada se não há Querer ela não quer e não deixa a amiga ficar Faça a mão no meu pescoço, me chama de cachorrinho Mas ela falou que adora quando eu faço assim Assim, assim, quando eu faço assim Assim, assim, quando eu faço assim Música Música Vou te chamar de bebê e vou te pegar no colo Ui, adoro, ui, adoro Amor se vamos comigo lá no apê onde moro Ui, adoro, ui, adoro Pra ganhar essa mulher faço biquinho até choro Ui, adoro, ui, adoro Deixa eu beijar sua boquinha, vai amor eu te imploro Ui, adoro, ui, adoro Só ela não tem momento, não tem dia, não tem hora Já tentei de quase tudo, mas ela não me dá bola Feita mulher difícil, complicada se não há Querer ela não quer e não deixa a amiga ficar Faça a mão no meu pescoço, me chama de cachorrinho Mas ela falou que adora quando eu faço assim